Que coisa boa eu poder partilhar com você mais uma vez a belíssima e preciosíssima Palavra de Deus. Meu coração se enche de alegria em fazer isso. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que é vital para a sua, para a minha, para a nossa vida. Os elos da salvação. Vou basear essa mensagem em Romanos, capítulo 8, verso 30. Vamos ouvir. A leitura deste texto. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. De onde procede a nossa salvação? Alguns acham que nós somos salvos pelas nossas obras. Pelas nossas obras. Pelos nossos méritos. Pelos nossos predicados morais. Pela nossa religiosidade. Outros acreditam que a nossa salvação é resultado da nossa fé mais as obras. Como que é uma parceria de fé mais as obras? Entretanto, a Bíblia nos informa que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as obras. De tal maneira que a salvação não é merecimento humano. É dádiva divina. Não é obra que o homem faz para Deus. É obra que Deus fez para o homem. A salvação é uma obra monergística de Deus. Foi Deus quem planejou, é Deus quem executa, é Deus quem consumará. O texto em pauta, Romanos 8,30, nos mostra os elos da nossa salvação. E Paulo começa assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vejamos então o primeiro elo, predestinação. A grande pergunta é, quem escolhe quem? Nós escolhemos a Deus ou é Deus quem nos escolhe? Jesus Cristo foi claro. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A Bíblia nos diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Deus nos escolheu antes mesmo de lançar os fundamentos deste mundo. O autor da eleição é Deus, o agente da eleição é Cristo, o tempo da eleição é antes da criação do universo, o propósito da eleição é para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer, não. Atos 13,48 diz que todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. De tal maneira que a fé é consequência da eleição e não a causa da eleição. Deus não nos escolheu porque previu que nós íamos ser santos, fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. De tal maneira que a santidade é resultado da eleição e não a causa da eleição. Então, a primeira verdade é que Deus soberanamente nos escolheu para a salvação, mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito. O segundo elo é o chamamento de Deus. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados, um externo, outro interno, um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Todo aquele a quem Deus escolhe por sua soberana graça, a esses Deus também chama e chama eficazmente, pela voz do Evangelho. Então, estes ao ouvirem o Evangelho, Deus tira o tampão dos ouvidos, Deus tira a venda dos olhos, Deus tira o coração de pedra, Deus dá um coração de carne. Foi Jesus quem disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Houve um dia em que você e eu ouvimos esta voz. O nosso coração se dobrou, rendemo-nos a ele. Não de forma forçada, coagida, mas constrangidos pelo amor, atraídos por correntes de amor, nós nos rendemos aos pés do Salvador. Bendita vocação, glorioso chamado, chamado eficaz, a voz do Evangelho. Mas aí vem o terceiro elo da salvação, quando Paulo diz assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou e aos que chamou, a esses também justificou. Aqui está certamente o coração da Bíblia. Se você não compreender a gloriosa doutrina da justificação pela fé, você não entendeu ainda a essência do Evangelho. A justificação é um ato de Deus, não dentro de nós, mas fora de nós, lá no tribunal do céu, onde Deus declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida. E naquele dia nós seremos julgados por quesitos muito claros. Primeiro, vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras. Aquilo que fizemos, as pessoas não viram, Deus viu. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Vamos dar conta no dia do juízo pelo segredo do nosso coração, pelos nossos pensamentos. O tribunal de Deus é o único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo, porque Deus lê pensamento. E Deus não se importa apenas com as ações, Deus se importa também com as motivações. É por isso que a Bíblia diz que quem olhar para uma mulher com intenção impura, o coração já adulterou com ela. Alguém que odeia o seu irmão, diz lá em 1ª carta de João 3,15, já é um assassino. Porque Deus vê a motivação. Certamente, em todos esses quesitos, diante do tribunal justo de Deus, que não pode ser corrompido, todos nós seremos culpados. Nós jamais poderemos chegar até Deus com os nossos pecados. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Deus não terá por inocente o culpado. Então eu não posso salvar-me a mim mesmo. Eu não posso entrar no céu com os meus pecados, porque lá no céu não pode entrar pecado. Agora, o que você não pode fazer, eu não posso fazer. Deus fez por você e por mim. Deus enviou o seu filho, seu único filho, como o nosso fiador, representante, substituto. Diz a Bíblia que quando Jesus estava na cruz, o próprio Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele a si mesmo se fez maldição por nós. Ele carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E ele morreu pelos nossos pecados. Ele pegou a escrita de dívida que era contra nós, anulou, rasgou, encravou na cruz e deu um brado. Está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Ao contrário, tem agora em seu favor toda a minha justiça, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora você está quito com a lei de Deus, agora você está quito com a justiça de Deus, agora já nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é justificação. Mas o último elo desta corrente da salvação é a glorificação. E aos que Deus justicou, a esses Deus também glorificou. Talvez você pergunte, mas nós já estamos glorificados? E a resposta é um sonoro não. Se não estamos ainda glorificados, por que Paulo coloca a glorificação como verbo e como verbo no pretérito perfeito, como um fato consumado? É porque se você foi escolhido, chamado, justificado, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está na glória, você já está no céu. Não há nada nem ninguém que possa tirar de você esta gloriosa salvação. Jesus Cristo disse, das minhas mãos, ninguém pode arrebatar você. O apóstolo Paulo vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa salvação está garantida. A segurança da salvação é de uma convicção absoluta. Nós não temos essa certeza por nós mesmos, pela nossa capacidade ou fortaleza, mas porque o próprio Deus, que não pode mentir, prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu vou orar com você, porque você pode também ter essa certeza. Basta você se render agora aos pés de Jesus, o Salvador. Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem, para que sejam alcançados por Tua graça e sejam salvos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida e eu quero agradecer a todos os nossos parceiros em missão, que têm contribuído para a manutenção do nosso programa. Se você também quer se tornar um parceiro em missão, quer saber como ajudar este ministério para que pessoas sejam impactadas com a mensagem do Evangelho, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí o telefone, o código diário é 119, 47, 18, 94, 50. E diga que você também quer ser um parceiro em missão. Nós vamos mandar todas as informações para você e também um presente. Esse devocionário com mensagens, reflexões para cada dia do seu ano, todas elas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu tenho certeza, será uma benção para o seu desenvolvimento espiritual. Nós vamos chegando ao final do nosso programa e eu espero que você de fato tenha sido ricamente abençoado, abençoado, que o Senhor Jesus possa falar a sua mente e ao seu coração todos os dias e você possa caminhar em uma jornada rumo à maturidade. O nosso programa vai se encerrando, mas na semana que vem nós estaremos de volta, sempre neste mesmo horário, sempre neste mesmo canal. que Deus continue te abençoando ricamente e que você possa viver uma vida de intimidade com Ele. Música 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 Legenda Adriana Zanotto